Essa que eu gosto quando ela me veja forte Joga na cara porque eu sou do córre E as piranha vem com o zonibop E quer dar prosquinha porque tá de córre Os amigos do mole tá com a cintura ignorante Então, igual que raça da gente é da que vem pulando bórdia Esse é o papai matelão Esse meio da vagabundo Converma não é mal, mal, bote Esse é o cintura ignorante Tão vendo o lema, mal, bote Os amigos do mole tá com a cintura ignorante Então, igual que raça da gente é da que vem pulando bórdia Esse é o cintura ignorante Tão vendo o lema, mal, bote Esse é o cintura ignorante Tão vendo o lema, bote Essa que eu gosto quando ela me veja forte Joga na cara porque eu sou do córre E as piranha vem com o zonibop E quer dar prosquinha porque tá de córre Os amigos do mole tá com a cintura ignorante Então, igual que raça da gente é da que vem pulando bórdia Tão vendo o lema, mal, bote Esse é o papai matelão Esse meio da vagabundo O bonde O bonde é da que vem pulando bórdia